Mix tem farto de estudo Tu tá da Seventin Jô me engaça Beat Black Sheep a boda Esses niggas disseram que o gajo não tá a cantar Tamo discos e não quero liga soltar manguerra Beijo uma porra todo liga e eu vou matar Me tanto sabe o mundo é que meus tamar comanda Por isso que a honra na liga Eu sou uma jujinha, eu sou uma jujinha Eu sou uma jujinha, eu não peço o pato Eu mate o rap é tipo o pato Coloco todos já na linha, entrego o pato e entrego o rago Diga a ti que nós tá a cantar Tô tipo se me interessa enterar O Johnny é foveiro da mata E o resto deste rap eu vou pisar E niggas disseram que isso é absurdo Eu vejo o rap é tipo do meu escudo Eu como o rap é tipo do meu fruto Hoje eu não perco nenhum fofo Mato o rap junto com os outros Minha gareja niggas já tá feita Funeral niggas já tá pronto Tipo eu tenho o outro som na boda Mais gostei Esses niggas disseram que um gajo não tá a cantar Tá muito impossível ter um niggas Solt a manteiga Deixe uma porta todo um niggas e vou matar Por isso que a honra maniga Eu sou muito mais vinho Eu sou muito mais vinho Eu caí nesse game que eu vim de para a queda Os liga manda socos e bife e a gente é para a queda Por isso que agora eu tô fato Qualquer rap é niga eu sou mato Agora tô pausado nesse canto Os liga sabem os ratas são e trapo Nessa rua madafoca vocês sabem que nós estamos é demais Nem um pop gás madafoca Tem mais gás que de um gás Olha o mercenário tá em cima Agora tô com muita adrenalina UTR, RR, madafoca e camisa Esses liga disseram que um gajo não tá cantando Tá um vivo se não quero niga solta manterra Me enche uma foca todo niga e eu vou matar Eu vou matar Sabe o niga que gosta mas vou mandar Com isso que agora não é uma niga Eu sou muito mais vinho Niga, eu sou muito mais vinho Eu sou muito mais vinho Sabe o niga que gosta mas vou mandar Obrigado.